O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus ginjumam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse. Os convidados de um casamento podem fazer ginjum enquanto o noivo está com eles? Dias irão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles ginjuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Hoje, primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração de Jesus. Nós nos reunimos para, nesta devoção, nesta dedicação ao Sagrado Coração, fazer reparação pelos pecados de tantos que desdenham de Jesus, que desrespeitam o Senhor, especialmente no sacramento da Eucaristia. Nós fazemos esta consolação a Jesus, que nos ama tanto. Diz o poeta que no amor sempre tem um que ama mais. Certamente o Senhor nos ama muito mais do que cada um de nós o ama. Porque por amor a mim e a você, Ele se deu toda e completamente. Até a última gota de sangue lá na cruz. até mesmo a sua mãe, Ele nos deu como nossa. E nós vimos no Evangelho de hoje que Jesus, já aqui na terra, sofria estes agravos. Os sariseus não procuravam, aliás, não deixavam de procurar motivos para agravar Jesus. Tudo era motivo. Inclusive, se Ele fazia o bem. Chegar ao ponto, até mesmo, desbofetear Jesus lá, naquele momento em que Ele está nas mãos dos Seus algozes no pátio da casa de Caifás, quando o próprio Senhor diz, por que me bates? Que mal eu fiz! e tantas vezes, nós também, apesar de fazermos o bem, somos agravados, somos agredidos, somos repelidos, somos tidos como inconvenientes. O mundo, na sua loucura autodestrutiva, assim como um drogado que está possuído pela droga, recusa todo e qualquer socorro e repele e agride aquele que vai em seu auxílio. Jesus vai ser criticado por eles porque seus discípulos não seguiam as normas que eles, os doutores da lei em Israel, consideravam que deveriam ser seguidas. Então, a gente vê muito isso, pessoas que se adonam da palavra de Deus ao ponto de virem, de se arrogarem o direito de corrigir o Senhor e os seus discípulos porque não satisfazem os seus desejos e anseios. Mas lembremos meus irmãos e minhas irmãs que a pregação da palavra de Deus não vem para fazer ninguém se sentir bem. Tem pessoas que querem vir a missa e dizem ah, eu quero me sentir bem. Como é que você vai se sentir bem se você não vive a palavra do Senhor? Se você não é justo? O que é o justo? É o amigo de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. Ora, se você não está fazendo a vontade de Deus e isso te é demonstrado pela pregação, não porque o pregador quer, mas porque a palavra impõe ao ser pregada que você se submeta ao mandamento do Senhor e o siga. Mas você não quer seguir o mandamento do Senhor. Você quer que o Senhor lhe obedeça e lhe satisfaça. Isto aqui é uma inversão. É a mesma coisa de você dizer para o médico dar a receita para o médico. olha doutor, eu vim aqui, mas o Senhor vai passar esse remédio para mim. Quer dizer, é uma inversão, não é? É uma manifestação de suberba, de orgulho, de dureza, de coração, de desobediência. não está, pois, seguindo o ensinamento do Senhor que nos diz sede mansos e humilde de coração como eu sou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitos ainda hoje agravam Jesus. Há mesmo quem se arroga o direito de criticar as escolhas do Senhor. Mas por que que o Senhor escolheu fulano? Aliás, quantas vezes nós mesmos, não é? É, eu, você. Quantas vezes nós não chegamos para os senhores e irmãs Jesus? Por que que o Senhor deixou isso acontecer? Ou por que que o Senhor escolheu fulano? Ou por que o Senhor botou beltrano? Por que que esse grano chegou lá? Que conversa é essa, Jesus? Veja. Nós. nos arrogamos a dizer isso, não é? Ao Senhor. Então, assim também nós nos juntamos aos fariseus nos agravos que eles faziam a Jesus. e o Senhor diz para nós o que ele disse para eles. Mas vós que sois doutores em Israel, não sabeis disto? Não sabeis que enquanto o noivo está com os amigos estão com o noivo, estão na festa de casamento, eles comemoram e estão felizes? como é que vão fazer ginjum? Então, Jesus coloca os pingos nos is. Mas dias irão em que eles farão ginjum porque o noivo lhe será tirado. Falava o Senhor dos acontecimentos que lhe ocorreriam e que de fato imagine os discípulos nos dias em que o Senhor lhe foi tirado, no dia de sua prisão, de sua crucifixão, de sua morte, de sua sepultura. Onde está a alegria? Onde está a alegria se falta Jesus? Como se banquetear? Como? Que vinho? Que bebida terá gosto se falta o amado da nossa alma? Então, meus irmãos e minhas irmãs, haverá dias em que o noivo será tirado e chorarão. Será que não está faltando na tua vida Jesus? Não será por isso que tu vives triste, deprimido, que não te alimentas, que nem água queres beber? Porque tiraste Jesus da tua vida para te colocar como juiz dos outros? Muitas vezes, fazendo aquilo que São Francisco de Salles dizia, maltratando o bom, porque quer o ótimo que não tem, é, por isso que São Francisco de Salles dizia, que o ótimo é inimigo do bom. Meu marido não é ótimo, mas será que ele não é bom? Minha esposa não é ótima, mas será que ela não é boa? Meu filho não é o filho ótimo que eu queria, mas será que ele não tem uma qualidade? Não ganho no meu emprego o salário do meu sonho, mas o que tu ganhas, tu administras bem? É, porque há pessoas que, quanto mais dinheiro você botar na mão da criatura, mais ela deve, mais ela gasta, mais ela joga fora. Então, devemos aprender a apreciar o bom que nós temos para não ficar correndo atrás do ótimo que nós não temos, porque aí perderemos o bom e não encontraremos o ótimo que só existe na nossa fantasia. Você que é pai, você que é mãe, tenha cuidado, seu filho estuda, se esforça, tira nove e meio, traz o boletim para você ver, todo alegre, a criança vem alegre, a menina, o menino, olha papai, tirei o nove, olha mamãe, tirei o nove e meio, você pega lá, nove e meio, não é dez. como é que a criança não sai arrasada, porque noventa e nove não é cem, por mais que você faça, nunca é suficiente, então aprenda a dar valor ao bom, ao bom que você tem, ao bom que Deus te deu, prenda a amar Jesus no próximo. O Papa Francisco diz na Amores Letícia, na Alegria do Amor, que o amor vive com a imperfeição, não porque o amor seja imperfeito ou que o amor aceite a imperfeição, mas sim porque o amor sabe esperar que o imperfeito supere suas imperfeições. E quem é o amor? Quem é a misericórdia? Quem é a graça? Quem é a providência? É Jesus, o Filho da Virgem toda santa e pura, aquele que nos ensina a amar até mesmo o mais imperfeito dos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.